Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu vou fazer mais um vídeo aqui nos Estados Unidos. Eu entrei numa loja de tecido maravilhosa, quase enfartei na hora que eu vi tanto tecido bonito. Essa loja aqui me parece, se eu não estou enganada, ela se chama John. É aqui na cidade de Crystal Lake mesmo, mas pelo que eu entendi tem vários lugares. São cada tecido maravilhoso. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês os tricolines que eu encontrei aqui, mas é muita coisa. Esses são os tricolines temáticos, que a gente não acha, pelo menos na nossa cidade, no interior de Minas, não acha. A gente nunca viu deles e aqui tem cada um mais lindo que o outro. Olha, tem uns que já vem até com esse elástico aqui, já dá para fazer um vestido. Na verdade já está praticamente pronto o vestido, olha. Já tem o overlock aqui em cima, o overlock aqui embaixo. É só fechar e colocar a alcinha ou não, né? Deixar como tomara que caia para as meninas. Ah, encontrei esse aqui, parece um plástico de mesa maravilhoso. Só tem um problema, gente. É meio carinho. Ah, é mais ou menos o preço que é na nossa cidade mesmo, por exemplo, em Lavos. É mais ou menos o mesmo preço. A hora que eu vi essa parte aqui, eu fiquei doida. É muito tricoline, gente. É tanta coisa que se for para escolher um pedacinho para levar de recordação, eu não sei nem escolher. Olha, eu vi que vende esses pedacinhos assim, ó. Mas olha o preço aqui. Eu sei que aqui é diferente a metragem. Um metro aqui é menos, não sei se é Gerdas, é menos que um metro nosso. Tem uns maravilhosos que tem brilho, olha. Eu não consigo tirar, que está muito apertado aqui. Mas eu vou mostrar um outro que tem brilho, que é maravilhoso. Olha esse aqui para fazer um composê lindo. Já tem muito aqui também de Natal, gente. Eu vou ver se eu consigo mostrar o de Natal para vocês. Essa parte aqui é a mais linda. Olha. Olha esse aqui. Ele tem brilho. Gente, não dá pra mostrar muitos detalhes não, senão o marido vai me largar por aqui Eu não sei falar uma palavra em inglês O que é a gente por hoje? O que é a gente por hoje? Essa parte aqui é de acessório, gente Eu até comprei um dedoche ali pra proteger o dedo Quando estiver fazendo feltro, dá uma olhada Olha a quantidade de régua, quantidade de modelos também, tudo quanto é jeito Bastidor, nunca tinha visto um bastidor tão grande Olha o encosto pra cadeira, pra ficar mais confortável Quanto que custa? Nossa! É pra colocar os cones de linha e vai formando as prateleiras Cada um custa R$29,99 Agora eu tenho de colocar fitas, organizador de fita Tudo de plástico, uma gracinha, mas R$30 Ah, e tem esse daqui, esse aqui é aquele tradicional gosto de madeira Que tá R$19,99 Olha esse aqui, esse negócio que chique Vai colocando as gavetas É, tem uns outros aqui também de colocar linha Mais barato, só que é menor Essa parte é só de aquelas bases de corte E os cortadores Vamos ver quanto que é Alexandre, R$20 vai dar quanto? Vai dar uns R$70,00 Ah, mais ou menos o mesmo preço lá do Brasil Aí tem lâmina Eu não sei quanto que é A lâmina também é mais cara que o cortador As tesouras Linha Essa linha de costura no comum Gente, aquela impressora que todo mundo tá querendo Olha o preço dela Tem essa aqui também Mais cara que é aquela outra Que é Corta o tecido Só que só em papel, tecido não É, as tesouras Até que não tá caro não Lupa Lupa Nunca usei lupa no artesanato, não Vou costurar, não As tesouras não estão Aqui estão no preço Se for tesoura boa O feltro do mesmo jeito Em pedacinhos Aqui tá Nem sei se tá mais barato que aquele Olha, ele é grosso Esse já é mais fino E os pedacinhos um pouquinho maior Dependendo da peça que a gente vai fazer Não dá Alça para a bolsa Essa parte é cola e tinta Tinta pra ter cinta escrita aqui Mas pra tingir E esse daqui E